Cristianismo Puro e Simples, Livro 3, Capítulo 4, Moralidade e Psicanálise Eu disse que só teremos uma sociedade cristã quando a maioria das pessoas professar o cristianismo, mas é claro que isso não significa que podemos adiar nosso empenho pela sociedade até esse dia imaginário no futuro longínquo. Significa, na verdade, que devemos executar duas tarefas imediatamente. Uma, tentar ver como a regra do faça com os outros o que gostaria que fizessem com você se aplica em detalhes à sociedade moderna. E, segunda, nos tornarmos o tipo de pessoa que realmente aplicaria essa regra se soubéssemos como fazê-la. Gostaria de começar agora a tecer considerações sobre a qual a ideia cristã de homem bom. A especificação cristã para a máquina humana. Antes de eu entrar em detalhes, há dois pontos mais gerais que gostaria de ressaltar. Primeiro, já que a moralidade cristã reivindica ser uma técnica para colocar a máquina humana em ordem, acho que você gostaria de saber como ela se relaciona com a outra prática que parece fazer uma reivindicação semelhante, a psicanálise. Neste momento, é preciso estabelecer uma distinção muito clara entre a técnica e as teorias médicas reais dos psicanalistas e a visão filosófica geral do mundo de Freud e alguns outros pensadores acrescentaram a ela. Esta última, a filosofia de Freud, é diretamente contraditória a de outro grande psicanalista, Jung. Além do mais, quando Freud fala sobre uma cura de neuroses, está falando como um especialista em sua própria matéria, mas quando tenta abordar a filosofia geral, fala como um amador. Por isso, o mais sensato é dar atenção a ele em um caso e não ao outro. E é isso que eu faço. Estou mais bem preparado para fazer isso porque descobri que, quando Freud discorre sobre assuntos que não são sua especialidade e dos quais, por acaso, eu entendo bem, como é o caso do assunto linguagem, ele é bastante ignorante. Mas a psicanálise em si, tirando todos os acréscimos filosóficos que Freud e outros deram a ela, não é nem um pouco contraditório ao cristianismo. A prática da psicanálise se sobrepõe à moralidade cristã em alguns pontos e não seria má ideia se todas as pessoas soubessem alguma coisa a esse respeito. Todavia, elas não seguem o mesmo rumo o tempo todo, pois as duas práticas alcançam resultados bastante diferentes. Quando uma pessoa toma uma decisão moral, há duas coisas envolvidas. Uma delas é a tomada de decisão. A outra, os diversos sentimentos, impulsos, etc. Que constituem seu estilo psicológico e que são a matéria-prima de suas escolhas. Mas essa matéria-prima pode ser de dois tipos. Ela pode ser o que chamamos de normal, podendo consistir no tipo de sentimentos comuns a todas as pessoas, ou então pode consistir em sentimentos bem pouco naturais, decorrentes de distúrbios presentes em seu subconsciente. Assim, o medo das coisas que são realmente perigosas seria um exemplo do primeiro tipo, ao passo que um pavor irracional a gatos ou aranhas seria um exemplo do segundo tipo. O desejo de um homem por uma mulher seria o primeiro tipo, já o desejo pervertido de um homem por outro seria do segundo. Então, o que os psicanalistas se propõem a fazer é eliminar os sentimentos anormais. Isto é, dar ao homem uma matéria-prima melhor para as suas escolhas. A moralidade se ocupa da própria tomada de decisão. Vamos colocá-lo no seguinte termo. Imagine três homens que vão à guerra. Vamos supor que os outros dois tenham medos exagerados e irracionais que nenhum esforço moral é capaz de vencer em consequência do conteúdo do seu subconsciente. Suponha agora que um psicanalista apareça e cure esses dois. Isto é, coloque os dois de volta na situação original do primeiro homem. Bem, neste momento, o problema psicanalítico terá terminado. Mas o problema moral começa. Porque agora que estão curados, esses dois homens podem tomar rumos bem diferentes. O primeiro poderá dizer Graças a Deus me livrei daquelas bobagens. Enfim, poderei fazer o que sempre quis, servir ao meu país. Mas o outro poderá dizer Bem, estou feliz por me sentir relativamente tranquilo diante do perigo. Mas isso não muda o fato de que esteja, como sempre, determinado a pensar primeiro em mim e sempre que puder a deixar os outros camaradas fazerem o trabalho arriscado por mim. Aliás, uma das coisas boas quando eu me sinto menos amedrontado é que agora eu posso cuidar de mim com muito mais eficiência e ser mais esperto para esconder esse fato dos outros. Essa diferença é puramente moral e os psicanalistas não podem fazer nada para mudá-la. Por mais que você aperfeiçoe a matéria-prima do homem continuará deparando com outra coisa o livre-arbítrio real do ser humano frente à situação que lhe foi apresentada seja para colocar a sua própria vantagem em primeiro lugar seja para colocá-la em último. E esse livre-arbítrio é a única coisa com a qual a moral se ocupa O mau estado do material psicológico não é um pecado, mas sim uma doença Não é motivo para arrependimento, mas para cura E a propósito, isso é muito importante Os seres humanos julgam uns aos outros por suas ações externas Mas Deus o julga pelas suas escolhas morais Quando um neurótico que tem horror patológico a gatos se esforça a pegar um gato no colo por algum bom motivo É bem possível que aos olhos de Deus Ele tenha demonstrado mais coragem Que um homem saudável poderia ter mostrado conquistar o Victoria Cross Medalha de bravura do exército britânico Se uma pessoa que tenha sido pervertida desde a infância E ensinada que a crueldade é a coisa certa Praticar um ato de bondade Por menor que seja E se abstiver de Cometer alguma crueldade em potencial E com isso, quem sabe Correr o risco de se tornar motivo de chacota Entre companheiros É possível que aos olhos de Deus Ela esteja fazendo mais do que eu e você estaríamos fazendo Se dessemos a vida por um amigo O inverso é igualmente verdadeiro Alguns de nós Que parecemos bastante gentis Podem, na verdade Ter dado tão pouco valor a uma boa hereditariedade E uma boa criação Que acabam sendo piores do que aqueles A quem chamamos de monstros Será que podemos ter certeza Sobre como seria nosso comportamento Se tivéssemos herdado Um arcabouço psicológico Sobrecarregado Uma má criação E ainda por cima Tivéssemos ascendido ao poder Como foi o caso, por exemplo, de Himmler Por isso, os cristãos São instruídos a não julgar Só vemos os resultados Daquilo que as escolhas humanas Fazem com a sua matéria-prima Mas Deus não julga o indivíduo Pela sua matéria-prima bruta E sim, pelo que este fez com ela A maior parte do arcabouço psicológico Provavelmente se deve ao seu corpo Quando o corpo morre Tudo isso cai por terra E o verdadeiro homem interior Que toma as decisões Que tirou o melhor ou o pior proveito Do seu material Ficará desnudo Todo tipo de coisas boas Que pensamos serem nossas Mas que na verdade Se davam em virtude De um bom metabolismo Vão cair por terra Para alguns de nós Assim também Toda perversidade Que se dava em decorrência De complexos Ou de má saúde Cairá por terra para outros E então Pela primeira vez Veremos uns aos outros Como realmente somos Pode esperar Surpresas E essa afirmação Me conduz ao segundo ponto As pessoas muitas vezes Pensam que a moralidade cristã É uma espécie de barganha Em que Deus diz Se você mantiver Um monte de regras Vou recompensá-lo E ai de você Se não o fizer Não acho que Essa seja A melhor forma De encará-la Em vez disso Eu diria que Toda vez Que você faz uma escolha Está transformando Sua parte central Seu eu interior A parte que toma As decisões Em algo Um pouco diferente Do que era Anteriormente E tomando Sua vida Como um todo Com todas as suas Inúmeras escolhas Você estará Ao longo De toda a vida Transformando Esse eu interior Numa criatura celeste Ou numa criatura Infernal Ou seja Em uma criatura Que está Em harmonia Com Deus Com as outras Criaturas E consigo mesma Ou em uma Que está Em estado De guerra E ódio Com Deus Com as demais Criaturas E consigo mesmo Ser um tipo De criatura É o paraíso Ou seja É a alegria E paz Conhecimento E poder Ser o outro Tipo Significa Loucura Horror Idiotice Furor Impotência E solidão E solidão Eterna Cada um De nós Está progredindo A todo instante Em direção A um estado Ou Outro Isso explica O que sempre Costumava Me intrigar Sobre os escritores Cristãos Eles parecem Ser tão rígidos Numa hora E tão livres E leves Em outra Falam de meros Pecados Do pensamento Como se fossem Tremendamente graves E em seguida Sobre os Assassinatos E traições Mais chocantes Como bastasse Só se arrepender E tudo estaria Perdoado Mas Cheguei a conclusão De que eles Estão certos O que estão Visualizando Sempre É a marca Que a ação Deixa na parte Minúscula E central Do nosso eu Que ninguém Consegue ver Nesta vida Mas que todos nós Teremos de suportar Ou do qual Teremos de Desfrutar Para todo sempre Uma pessoa Poderá estar Numa posição Tal Que o seu ódio A faça derramar O sangue De milhares E outra De tal forma Que por mais Raiva que sinta Não fará nada Além de provocar O riso Nos outros Mas a marquinha Impressa na alma Poderá ser Idêntica Em ambas Cada pessoa Pode ter feito Algo consigo De que Se não se arrepender Tornará mais difícil Para ela Eximir-se Do ódio Da próxima vez Que for tentada E fará com que O ódio Fique pior Toda vez Que ela cair Cada uma delas Se voltar-se Seriamente Para Deus Poderá ter Aquela distorção No seu interior Endireitado Cada uma Que não O fizer Será condenada Entretanto Vale ressaltar Que não é A grandeza Ou a miudeza Do ato Em si Visto de fora Que realmente importa Um último ponto Lembre-se De que Como eu disse A direção certa Leva não apenas A paz Mas também Ao conhecimento Quando uma pessoa Aprimora Seu caráter Ela compreende O mal Que resta Dentro dela Com clareza Cada vez maior Por outro lado Quando piora Percebe Cada vez menos Sua própria maldade Uma pessoa Moderadamente Má Sabe Que não é muito boa Já uma pessoa Inteiramente Má Acha Que está Tudo bem Na verdade Isso É senso comum Podemos entender O sono Quando estamos Acordados Não enquanto Estivermos Dormindo Podemos Perceber Erros De aritmética Quando a mente Estiver Raciocinando Certo Não enquanto Estivermos Fazendo errado As contas Podemos entender A natureza Da embriaguez Quando estamos Sóbrios Não quando Estamos Embriagados Pessoas Boas Conhecem O bem E o mal Pessoas Más Não fazem Ideia De nenhuma Das duas Coisas Dormindo De nenhuma Hora Dormindo Obrigado.